Fala galera, aqui é o Panetone, de volta com Rainbow Six Siege, trazendo agora um compilado rápido dos vídeos que sobraram aqui sobre o Glass. Por que eu resolvi soltar tudo isso agora, galera? Porque o Glass acabou de sofrer mudanças do último update, ele agora ganhou uma mira térmica. Você consegue ver os inimigos agora por calor, o que ajuda muito, porque você consegue inclusive usar estratégia com bomba de fumaça pra você conseguir enxergar os adversários e eles não te enxergarem. Então galera, antes de eu começar a gravar com o Glass na nova forma dele, eu decidi soltar esses vídeos aqui só pra gente ver como eu já julgava o Glass um ótimo personagem e acho que agora ele vai melhorar ainda mais, tá bom? Por isso então que eu soltei esses vídeos agora, porque eles vão ficar velhos muito rapidamente, então é melhor vocês verem esses vídeos agora, enquanto dá tempo de eu produzir conteúdo novo com o Glass e também com os outros operadores que eu já tô treinando. Só pra vocês terem uma ideia, eu tô jogando agora bastante de Capcom na defesa, porque é um personagem que eu ainda não trouxe aqui no canal, e no ataque eu tenho jogado bastante aí de Sledge, tá bom? Então vocês devem ver novidades sobre esses personagens logo mais. Então fiquem aqui com alguns vídeos bem rápidos de Glass. Botou? Então vem, 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 sai daí. Vem pra trás de mim. Vai gente, vai dando por aí, vai dando por aí, ó. Não vejo ninguém, gente. Também tinha aqui atrás, né? Ele tava ali, ó. Não tá mais. Ah, mano. Pode ter descido. Ah, tá meado essa coisa aí. Eu não vi os caras, velho. O montão é muito lento pra jogar as paradas. Ah, mentira, que tá morrendo um por um, velho. Direito. Ai. Vai dar um troço da mãe. E essa senta? Aí, deitada aí, deitada aí. Opa! Opa! Tá me dando. Opa! O cara aí, o cara aí! Eu tô mirando! Meu Deus! Eu tô mirando! Opa, mentone do céu, hein? Pariu, quer morrer teu amigo. Faltam dois, né? Meu Deus! Não, não. Não, tá me zoando. Caralho, velho. Tá que pariu. De novo, hein? Repetição do primeiro round, hein? Vai ter que botar o pau na mesa aí, hein? Tem drone? É lógico. Porra, mano. Homem de recursos. Ele deu um barra drone ali e caiu uma... Caiu do céu. Ele cumprou um, cumprou. Dois de dois. Dois de dois. Mentira, que esse cara tá ali... Para o castor, paletone. Ah, ele saiu. Pior que eu vou ter que dar a volta, cara. Tá reforçado ali. Tá reforçado ali. Vocês tão vendo no meu drone? O flash quebra. Mas eu vou fazer um puta estardalhaço, né? Ah. Ah, ele começou a de frente. Cara, eu não sei... Eu só não sei se ele passou pelo teu drone. Ou se ele... Bom, caso ele tenha passado, tu bota uma Claymore aí. Ah, acho que ele tá na sala aí. Ah, ele. Olha lá. Ele não vai ter do jeito. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O cara pegou no drone. Ele passou para a esquerda. Foi lá para trás. Foi para onde ele tava, acho. Ele tá para a esquerda, paletone. Lá para o corredor. Aí, aí. Olha ali. Tá aí, tá aí. Já vai mirada aí. Nossa senhora. Tá muito bom. Aí, na boa. Eu quero ouvir o barulho aí de botando pau na mesa. Eu quero ouvir o cotoco descendo aí. Vai. Taca para fora, paletone. Cortoco descendo. Não, não. Aí, ó. É, querendo marotar, né? Ai, ai. Já tem vida onde atirou. Colocando o carregador novo. Calma. Boa, paneta. Ah, é. Eu via. Repar a munição. Deixa eu ver se localizou bem. Eu vim aqui para o fundo para eu ficar no outro prédio. A mina claymore está pronta. Bosta, cara. Ah, morado. Cai na armadilha da frouxa aqui de bobeira. Serião? Uhum. Putz. Eu consigo ir aí te salvar? Ou melhor não? Acho que... Acho que é melhor não. Marcelo, eu estou no prédio, velho. É 2x2 então, já. Ah, o cara me matou. O cara está na maquete. Ah, o cara me matou. Eu vou me matou. É, eu vou lá. Eu vou me matou. Eu vou me matou. Dê tem jeito, meu bem. É, eu vou me matou. Eu vou... Sua me matou. Ou vou me matou. Ah, o Capca aí, hein? Ficada aí embaixo, Iglesias. Beleza, valeu. Subiu, subiu, subiu. Boa. O cara vai destruir ali a parede, aí você... O cara tá... O nosso amigo tá lá do outro lado. Ele deve tá na ligação ou lá atrás. Sua direita. Acho que tá atrás dessa mesa aí, cara. Ali, atrás da mesa, aí. Boa. Cuidado aí. Olha, irmão. Olha, eu já joguei muito, eu já estou espanando. Vamos continuar devagar! Tem um cara aqui na escada, fica aqui, ó. C4, C4, C4. Vai com calma, gente. Vamos devagar, vamos usar o tempo. C4 passou por você? Passou, né? Derrubei, 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 derrubei aqui, ó. Esse cara me atiu. Derrubei o cara da C4. Derrubei o cara da C4. Calma, calma. Tem um cara ali derrubado, ó. Tem um cara que caiu ali, derrubado, ó. Tem um cara que vai pegar. Ah, não, o Bandit ali. Como com que ele vai matar ele? Ele não sei. Derrubei ele. Levantaram ele ali. Eu acho que a gente matou, Marcelo. Virando ali à esquerda ali. Nossa, outra vez. É porque ele falou que só estava ele ali, aí eu fui para finalizar, entendeu? Só estava grilhando, só que a Val que eu acho que ele é alta. Só pode. Aí, ninguém. Vai fazer negócio da Val aqui. Boa, panela. Nossa! Ah, vai, vai morrer, ó. Vai morrer explodido, ó. Fica olhando. O Paneta tá olhando. Ah, já matou ela aqui, mano. Aêêê, boa, boa. Não falei? O Paneta filmou tudo ainda. Fiquei só esperando, ó. É, eu fiquei olhando ali, ó. Abriu, paft. Deu uma cabeça ali na porta. O ativador foi recuperado. Vamos lá, meus amores. É só equalizar um pouquinho o áudio antes de começar, testar três minutinhos gravando e tal, e arrumar e pronto, velho. Já grava tudo junto. Tentar chan aqui, hein. O que é aí? Ih, eu não lembro aqui a não. Lá em cima, lá em cima também. Quer ver aí. Apartar da zona de explosão! Tentar aqui, ó. Plantando Claymore. Ah, não. Ah, funcionou. Acho que funcionou, funcionou. Vou arrebentar aí mesmo. Boa, Duda. Ah, a Caveira me pegou de novo, mano. Nossa, que f***. Aí ferrou. Ferrou. Caveira, Caveira interrogou. A Caveira chata, mano. Puta que pariu. Ah, me matou. Você derrubou o desativador. Que isso, mano. Nossa senhora. Que bom. O cara já veio mirado certinho ali. Vai com calma aí, cara. Vai, Panetone. Em nome dos velhos tempos. Você ficava de último de glass. Por não é que ele sabe que eu tô aqui. Ah, valeu, falou. Ah, eles não vão, é. Só deitei. Só deitei. Vai subir de novo, sabe de novo, sabe de novo. Eu vou, vou, vou. Há dois minutos ainda. Você consegue olhar o cara ali embaixo? Consigo, mas o problema... Olha, tem mais dois ali. Olha só. Vai morrer na Claymore. Morrer na Claymore, vai. Boa, Panetone. Isso aqui é tipo aquele jogo do crocodilo, que você vai batendo e eles vão aparecendo e você vai... Aquele jogo que você atira a batinho, né? Ai. Atira, atira, atira. Ai, correu. Só pra dar um prepare mesmo. Cuidado, o outro vai querer te pegar. Tem um lá dentro e esses dois aí do lado. Pega esses dois, vai ficar ficando. Olha os dois do lado, pega os dois do lado. Nossa. Ah, os dois aqui estão aí. Tá voltando. Tem por instante. Olha, tanto do seu lado, tanto do seu lado. Tá boa, velho. Que isso? Pariu, velho. Muito boa, cara. Isso aqui é one shot one kill, velho. Mano. Mano. Ah, merece. Não, não. Pera aí, galera. Não, não. Olha, tem gente que botar uma cabeça aí na janela ali. Você já vai por aí, Panetone? Não, eu só vou botar Claymore. Eu vou botar uma cabeça aí morta. Sabe aqui essa escadinha aqui, ó. Tô indo. Tô correndo ali dentro, ó. Ali ele ali, ó. Ultimação. Ah, meu filhado da puta. Ele vai te pegar, cara aí. Tô aqui, Duda. Destrói a porta. Tem todo mundo por aí. Nico, caraca. Cadê o Nico? Luiz, atirando nós. Pelo amor de Deus, aqui não chega perto dessa porta não. Vai todo mundo por aí mesmo? Eu vou aqui na lateral, aqui, ó. Na outra. Ele botou a janelinha da mulher aqui. Então deixa destruir, pera aí. Ai, ai. Pô, não sabia que o Jäger destruiu a janelinha da mira. Deixa eu destruir mais as... Aí, boa. Tem dois na esquerda, hein. Tem dois na esquerda, tá, gente? Tem dois aqui. Tá, eu tô tentando ver pela janela, mas tá difícil. Tem dois aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Bem aqui atrás. Pera aí, Duda. Não fica sem o chão inativado. Eu preciso destruir os arames que tão no chão, né? Tá, mas tu deu com o corredor. Nossa, eu nem vi de onde veio. Gente, vai tentando chegar pra cá. Não poderia abrir a escotilha da... Cuidado aí, Duda. Tá aqui, tá aqui. C4. Viu C4. Boa, boa, boa. Foi pra cima, foi pra cima. É, tá aqui, tá aqui. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Boa, Marcelo. Peguei, peguei, peguei. Boa. Tem um aqui dentro dessa sala, Marcelo. Eu tô à direita. Tem na esquerda ainda, Duda? Tem na esquerda ainda? Eu vou apetar. Tentei pegar passo, mas não peguei, não. Eu banguei, Marcelo. Vai, 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 vai. Me bangou, né? Ah, desculpa, então. Ai, ai, ai. Peguei um. Tem na tua esquerda, Palitonio. Esquerda tem? Não, mas o Marcelo pegou esse aqui. Você pegou esse aqui, né, Marcelo? Peguei, peguei. Então tá aí, Palitonio, tá aí, tá aí. Tá aí aonde? Tá aberta a palhete. Ah, tá. Tem câmera... Peguei mais um. Boa. Direita superior. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem outro ainda. Tem dois, né? Só a Frosha ali, é o Palitonio. Bota o desativador, bota o desativador. Que eu pego ela aqui, ó. Eu caí com ele. Nico. Nico, tá mudo? Nico, pega o defuser. Nico, cuidado com o torno. Cuidado. Não, não, tem ninguém aí. Só tem a Frosha comigo. Entra ali. Não, não, aí não, Nico. Aí não, não. Entra aqui. Aí, aí. Entra aí. Cuidado com a Frosha. Isso. Cuidado que tá aberta a parede, ela pode varar. Foi o que aconteceu. Ah, não, 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 não. Peguei. Nossa. Boa. Nossa. Ah, não, não, não. Bah, o Inga ganhou. O Nico tava em outra... Outro planeta, mano. Tava, tava. O Nico tá muito distraído. O Nico, fecha o Pokémon aí, por favor. Não, cara. Tá bom legal. Vamos jogar?